O Santos está respirando o clássico contra o São Paulo desde o início da semana, após vitória contra o Goiás, as atenções se voltaram para o clássico contra o São Paulo. São Paulo que ontem se classificou eliminando o Palmeiras em pleno Allianz Parque pelo placar de 2x1 da Copa do Brasil, está na semifinal da Copa do Brasil, é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, ou seja, está bem mais tranquilo a situação do São Paulo que a do Santos. A última vitória do Santos no Morumbi, só para vocês terem uma ideia, foi em 2020, na verdade em 2021, em janeiro de 2021, com os times reservas. O Santos estava com o time reserva, estava entre meio a decisão da Copa Libertadores da América, tinha um jogo contra o Boca Juniors importantíssimo e acabou vencendo pelo placar de 1x0, gol do Jobson. O time totalmente reserva, o time não era treinado, depois só empates e derrotas no Morumbi. Aliás, os últimos jogos de São Paulo e Santos no Morumbi, marcados por problemas de arbitragem também, principalmente no Campeonato Brasileiro. Esse ano não, esse ano no Campeonato Paulista, o Santos estava com o time totalmente desfacelado e acabou perdendo pelo placar de 3x1, não teve nada de arbitragem. Enfim, o time já tem aí uma formação, o técnico Paulo Turra já pode contar com o Dodô na lateral esquerda. Então, o provável time do Santos para enfrentar o São Paulo deve ser João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim e Dodô. No meio campo, Sandri, Dodi e Lucas Lima e no ataque, Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Isso se ele for manter esse 4-3-3. Eu acredito e gostaria muito de ver o Santos jogando num outro formato contra o São Paulo. Vamos ver como é que vem esse São Paulo, se vem completo, se não vem. O time recém jogou ontem, um jogo difícil ontem contra o Palmeiras. Vamos saber como vai ser a escalação desse São Paulo, se vem com o time inteiro para enfrentar o Santos Futebol Clube. mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Ou seja, o torcedor vai lotar o Morumbi, vai ser um alçapão. Então, não vai ser fácil para o Santos, não. Tarefa difícil para o Santos agora. O Santos precisa vencer. O Santos precisa e necessita de uma vitória. Tem que jogar com inteligência. E aí o Paulo Turra tem que estudar muito bem essa equipe do São Paulo. Tem acompanhado. Tem uma semana inteira para treinar. Então, não tem desculpa. O Santos tem que entrar em campo e vencer. Buscar a vitória, obviamente. O empate não é de todo ruim, mas o Santos precisa pontuar nessa rodada, mesmo jogando fora de casa, diante do São Paulo. É um São Paulo que vem cansado. É um São Paulo que vem aí desgastado desse jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Por isso, a importância do Santos tentar buscar pontos fora de casa. O próximo jogo do Santos será contra o Botafogo, na Vila Belmiro, sem torcida. Portanto, se conseguisse o ponto lá. Se fosse uma vitória, então seria melhor, porque o Santos iria para 19 pontos. E aí, lá perto de décimo colocado, décimo terceiro ainda não sai. Mas ficaria na décima terceira colocação. Mas bem próximo de sair dessa posição, de subir algumas posições nas próximas rodadas aí. Então é isso. Com relação a contratações, o Santos ainda mira e aguarda a possibilidade de contratar o Bruno Henrique e o Roberto Pereira. São jogadores de meio campo que precisam reforçar esse elenco do Santos Futebol Clube. O Santos tem deficiências no meio campo. Atualmente, apenas o Lucas Lima, que é o cara que mais dá passos certos na equipe do Santos. Cruzamentos e assistências. Então o Santos precisa reforçar, melhorar esse elenco no meio campo aí, para que dê mais consistência para a sua equipe. O Salazar já ficou, já falei a respeito disso aqui. O Santos já perdeu essa oportunidade. E o Santos busca também um zagueiro. Mas, primeiras atenções voltadas aí para esses dois jogadores de meio campo. O Santos já fez até proposta. Agora, tem concorrência. Tem concorrência. O Santos vai ter que colocar dinheiro na mesa para fechar com esses caras aí, para seduzir esses jogadores para atuarem pelo Santos Futebol Clube. Caso contrário, meu amigo, vamos passar por mais uma janela com muita fumaça, com muitos nomes indicados e nada de contratação até o momento. Temos três contratações, que foi o Dodô, a chegada do Jean Lucas, que deve assinar, e também o Julio Fux. Mas o Santos precisa de mais. O Santos precisa de mais. É um time que precisa se remontar durante a competição. Porque contratou muito mal nas janelas anteriores. Contratou muito mal e agora precisa reforçar para que faça um melhor papel. no Campeonato Brasileiro. É isso. Torcedor, vamos aguardar. Mais tarde teremos mais notícias do Santos Futebol Clube. Vamos saber como foi o treinamento dessa sexta-feira. O Santos ainda treina nesse sábado. Faz mais um treinamento nesse sábado, na parte da manhã. E à tarde vem a capital paulista. Porque no domingo, às 16 horas, tem Santos e São Paulo. Clássico de Sansão. São Paulo e Santos com o Morumbi lotado. Eu estarei lá, se Deus quiser, para trazer todos os detalhes para vocês desse grande clássico, que para o Santos vale muito. Para o São Paulo até que não, já está mais tranquilo. Mas para o Santos vale muita coisa esse clássico e pontuar fora de casa. Para cima deles são todos. Eu volto mais tarde. Tchau, tchau.